e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade snow break então vamos aos presentes diários vamos ver o que tem para pegar para formar o presente de grátis o que tem na base o o time to play my game boy boy uma conversada com a life eu tive todos os presentes para ela eu tô com 210 agora vou focar nela eu quero comprar um presente caro então deixa para depois opa opa tem alguma coisa o eu peguei aqui um item e tem seis peças do quebra-cabeça seis peças do quebra-cabeça ó dois aqui no cois 222 tem dois aqui embaixo e dois em cada andar peças do quebra-cabeça e onde tá cara onde tá opa achei um e aí e aí as peças certo tá aqui dentro o quebra-cabeça eu vou para o segundo andar pecinhas do quebra-cabeça o terceiro andar vamos para o puzzle vou fazer o desafio o quebra-cabeça ó Opa, opa! Ah, bó! Acho que dá, cara! Pera, 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 pera! Oh, olho no lance! Que beleza! Ah, não tem mais! Ah, vou mandar pra ele! Que beleza! Oh, yeah! Ah, não tem mais! Ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Ok! Ok, ok! Ok, ok! Vou comprar um presentinho para a loirinha. Vou comprar um presentinho para a loirinha. Vai ter muito chá, chá de chá de chá, olá, um presentinho aqui. Que bacana, eu quero sentar, eu quero sentar, me faz sentar, ah, velho. Ah, velho, não vai me dar uma oportunidade de sentar e tomar um chazinho aqui? Pô, presentei a mesa. Ah, velho. Ah, tá de brinquedo. Pô, eu amo donuts. Ah, não vai dar nem um pedacinho de donuts, cara. Ah, velho. Ah, tá ficando, tá ficando legal. Esse aqui também foi um presentinho meu aqui. É... Não comecei a cheirar ela mais ou menos, mas depois, depois que você ver, eu comecei a gostar da loirinha. A Life é a principal. Mas é, sei lá, eu acho ela meio sem graça. Opa, tem mais um. Opa, opa, opa. Ó, tem um. Sobrando. No Hall. Tem mais uma peça. Aonde, cara? Achei. Não, fô. Peguei mais uma peça. Então, belezinha. Já peguei todas as peças faltantes. Vou mudar aqui o... O Avatar. Ah, o que mais? Ah, eu consegui. Deixa eu mostrar aqui o Operative. Consegui um outro. Tá bloqueado, né? Mas eu consegui dar outra Yao. Sabe essa Yao aqui? Uma Dorminhoca. Eu consegui... Não, esse aqui. Esse aqui também tá bem... Tá bem chamativo. Mas eu consegui esse aqui. De óculos. Então, ficou bem legal. Bem bacana. Ah, não dá pro par. Não dá pro par. Não dá pro par. Peguei esse aqui. Neuronix. Aumentar a Damage. Aumentar o Damage. Vamos aumentar o Damage. Aumentar o Damage. Ah, vou esta. Eu acho que dá pro par. Ó. Vou fazer aqui o Operative. Esse aqui. E esse aqui. Auto Clear. Né? Eu vou par. Esse aqui. Neuronix. Neuronix Faltante. Yeah, yeah. Activate. Então, eu já upei ela. O que que eu vou fazer também? Eu vou colocar o... 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 Personal Life. É só focar na Life. Cadê? Auto Clear. Eu vou melhorar a Life. Cadê a Life? Ah, é ela também. Opa, aqui ó. A Life. Manifestator. E é mais... Mas... Max HP. Em 0,5%. Por cento. Vou pegar o Task. Cara, tem tanta coisa pra fazer. Tanta coisa. Ganha mais negócio. Ganha mais negócio pra roupar a menina. Cat, 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 cat. Ela. Eu vou... Neuronix. Hã? Isso aqui veio errado? Beleza. Evento. 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 Ah, Storage, Supply. Depois eu gasto. Ah, o que mais que eu ia fazer? Ah, eu ia fazer a Operation. E tinha um que eu não fiz, que era esse aqui. Esse eu fiz Auto Clear, mas esse aqui eu tenho que jogar uma vez para ficar no Auto Clear. Eu vou colocar essa tela aqui que eu gosto também. Eu gosto mais de jogar com ela. Ela tá bem legal. Eu comecei a gostar dela também. Da loirinha. Eu jogo com uma loirinha. Comecei a gostar da loirinha. É showtime. O show deve continuar. Se nós temos a... Não se darem me olhar. Aê. O show. O que é isso? O que é isso? Acabou Super easy Agora tem aqui auto clear Não terminei? Não terminei, cara Então vamos fazer isso aqui O que é isso? 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 Eu usei essas pontuação Acho inútil Inútil O que é isso? 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 E aí vai faltar pontuação para eu fazer. Ela é perfeita. Eu preciso de pontos. Vou gastar. Confirme. Logística. Logística. Deskiz. Oh, yeah! Level 17. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 10. 11. 11. 13. 14. trocar porque ela já está no level 60, então vou colocar essa aqui pra upar, então não vai ter o... eu não vou jogar o missão principal porque o personagem está fraco. Como se eu precisar de dinheiro. Ah, bó! Ah, vai tomar um... A câmera pulls in on our star. And cut. Eu vou fazer o último nível. É hora de apresentar. O show deve continuar. Um abraço, por favor. Take a bow and exit stage. We're already reloading. As if I need money. Take a bow and exit. Don't you dare look away. Already reloading. Depois da noite, o dia começa a ficar mais longo. Eu troquei de roupa. Ah não, eu coloquei a outra Yaw. Hum, é verdade. Bom, eu consigo aqui no máximo. Agora eu consigo usar esse auto clear. Agora eu vou abrir esse aqui. Qual que era esse? Era mind refinement. O que é esse arm hub? Eu nunca joguei. Primeiro eu vou fazer esse mind. É hora de apresentar. É hora de apresentar. A bosta. Ah, que bosta. Ah, bosta. Ah, não, cara. Ah, não, bosta. Ah, 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 bosta. Não deve ser assim tão difícil, né? A gente está em mim, todos. O show deve continuar. O que é o inimigo? Umhh, tenho mais. Um. Hum, prende. Um. Um, váter a caminhar. Um. Um, vou passar a caminhar. Um. Vai tomar um super tiro Estou começando a não gostar da Fennie Não sei pra que serve esse aqui Vou e põe Exchange Exit Consegui dar uma mega farmada aqui dentro Gastei todos os pontos Estou falido Peguei todas as misiones diárias Esse aqui é presente pra quem? Charno Peguei um item aqui Fritja Pra quem eu posso Posso Desses presentes Vamos ver pra quem eu posso presentear Fritja Quarto dela Só tem um pôster Um computador cama E de resto não tem mais nada Fritja Deixa eu sentar Eu trouxe um presente pra você Um presente muito especial Comprei um É Treadmill Yeah Oh, sim, sim Viu a história Yeah, yeah What coincidência O que é que eu posso fazer? Eu comecei também, eu achava ela sem mais ou menos, mas depois que você ver, comecei a gostar também da Fritia, é toda waifu aqui, cara, esse jogo é pra quem curte waifus. E aí Olha que eu sou. É, também não se vazia o quarto dela. Ok, agora vamos entregar o outro presente aqui, acho que é presente, não, não tem presente para ela, cadê, ah, ela, e aí, Al? Oh, almost time to go to bed. Ok, agora vamos lá. Então, vamos lá. Ok, agora vamos lá. Ok, agora vamos lá. Um aqui, dois, trinta e dois. É, essa aí ficou legal com esse cosplay. Um aqui. 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 Um. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora eu entendi! Vem! 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 Cadê? Você pensava que eles teriam configurado privilégios de acesso. Nossa! Que costa! Nossa! Olha o cosplay da menina! Não me engança! Eu só acabo de acabando de fazer isso! Patiência é uma virtude! Não me engança! Por que essas armas estão deslizadas? Ninguém pensa sobre essas coisas! É? Enquanto isso! Tem mais e mais hostias estão aparecendo! A gente tem mais e mais hostias estão aparecendo! O que você sabe que eu conheço? Eu aprendi a correr E aí, né? Energia transfer... Esse aqui... Rapid Fire! E... Saving Mode... Já sei tudo! A paciência é uma virtude. O Boss! É que eles nem calculam o seu sucesso. Sucesso! Vou espunar ele. Aí vou soltar um super laser. Aperta a temperatura! Aperta a temperatura! Cadê ele? Tchau! 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 Eu estava queir! Me enviar um final record Magazine! Cantei! Nui Estal matching Estal matching Estal matching O equipamento está funcionando. Nós queremos revisar os dados quando estamos terminando. Alguém está se傷ado? É como eles não se calculam os seus resultados de sucesso. O que é isso? Ah, bom. Cadê os fodões? Os caras não eram os fortes, cara. Ah, fã. Cadê? Certo. Quem precisa disso mais? Quem está a descanso? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?